Nova e Treta no ar, e hoje com um convidado, tô com Karen Jones. O teu canal tá bem, tá com bastante inscritos, só um segundo, peraí, peraí. É, deixa eu falar o nome dele até pra quem quiser se inscrever aí mais também, né? É, o Garage de Unicórnio, ó, psh. E agora nós vamos falar sobre ajuda a jovens que sofrem. Ué, tinha uma puta falta de cercanagem. Ah, eu sou boa nisso porque... Eu sou libra com um ascendente de peixes e lhe câncer. E é jovem? Não sou tão jovem, né? Já tenho filhos, tá... Que é a coisa mais linda, a Sky. Que legal, como é que tá sendo pra você? Ah, tá sendo ótimo. Muitas noites sem dormir. Fica a dica, assim, ó, o primeiro mês é horroroso, aí depois melhora. Não, e as pessoas não falam, acho que as mulheres ficam com vergonha, tipo, nasce o Enem e já posta textão na internet. Ai, a melhor coisa da vida, descobriu que é o amor. E na verdade a menina tá lá chorando todo dia, sem dormir, pensando por que eu sou diferente, por que eu tô odiando tudo isso. Mas é normal, gente. É, primeira pergunta que é uma menina que tá sofrendo. Ela fala assim, Cortez, sou ciumenta, não consigo deixar de ser. Todos meus namorados me largaram por causa disso. Por que eu sou assim? Vai fazer terapia, amiga. Se dê valor. Será que todos os namorados dela aprontaram com ela? Provavelmente não, porque quem é ciumento vê pelo em ovo e acha que a outra pessoa tá fazendo uma coisa errada, mesmo se não tiver. Então, tem que se tratar. Você tem ciumenta? Eu já tive relacionamentos que eu fui ciumenta e já tive relacionamentos que não. Depende um pouco da outra pessoa. O mais importante é você ficar sozinho e saber como você é sozinho antes de se relacionar com outra pessoa, né? A gente fica achando às vezes que... Ai, pra não ter ciúme é preciso ter intimidade no casal. Acho que primeiro tem que ter autoestima, né? Autoestima. Tem que bater no peito e falar assim... Eu sou foda. Vai me trair por quê? Eu sou a melhor pessoa desse mundo, porra. É o que a cara tem que fazer. Vários tipos de ciúmes, né? Tem pessoa que tem ciúmes de outras pessoas, tem pessoa que tem ciúmes de coisas. O meu primeiro namorado, ele tinha ciúmes do meu skate. Põe, põe, põe. Porque ele andava de skate. Daí eu comecei a ficar muito boa no skate, andar melhor do que ele. Porque não é difícil, né? Porque você é muito boa mesmo. Você deve andar melhor que todo mundo que eu conheço. E ele ficou muito bravo e aí a gente acabou terminando. E foi literalmente ou eu e o skate. Eu falei, skate, óbvio. Eu vou ser casada com o Lucas, né? O que é um cara que tem um público fiel, tem fã, é assediado, que eu sei que é. Vocês são meus vizinhos, já vi. O Lucas andando nas... Você não tem ciúmes do Lucas? Não. Jura por Deus? Juro. Eu tenho perguntas aqui de um quiz. Quiz dos ciúmes do Lucas. Primeira pergunta, Karen Jones. O Lucas pode sair pra beber com os amigos? Pode. Porém, durante o meu período gestacional, eu não bebi. E aí eu ficava com muitos ciúmes de não poder beber. Muito bem, ó. Vamos ver a resposta contestada de Lucas. Bah! Tcharam! Ó, como ele se materializou aqui. Lucas. Onde eu estou? Lucas, ela disse que você pode sair pra beber com amigos, mas em um período gestacional ela se infelizou um pouco porque você podia beber, ela não. E ela tinha inveja da bebida e não de você. Procede. Cabe ao cônjuge ter noção da vida. Se a tua mulher tá lá grávida, toda barriguda e pá, tu não vai falar assim, amor, aguenta essa barriga aí que eu vou lá pro bar. Não é nenhum lance de beber, é o lance de poder beber, né? Que é mais... É, mas sabe por que? Um dos motivos que eu acho que as pessoas têm ciúmes do outro sair pra beber é porque o bêbado vira um alvo fácil. É, é. Para o sexo. Quanto menos tu se importa com a pessoa com quem tu tá, mais rápido a bebida derruba esse teu filtro social de, ó, não vou fazer merda. E outra, isso sempre acaba virando um argumento, tipo, ó, eu peguei porque eu tava bêbado. Bêbado então não tem problema, né? Próxima pergunta do ciúme. Eu quero saber se você tem ciúme mesmo, ó. Lucas pode assistir a shows de polydance? Shows de polydance? Só isso? Ah não, não pode. Não pode, ela disse que não pode. Não sei se você tá sabendo, mas ele não pode ir no polydance. Ah, eu posso ir num prostíbulo? É, não. Só em Amsterdã. Não, mas ela não pode ir num prostíbulo. É, ele foi em Amsterdã. Em Amsterdã eu fui porque faz parte de ir pra Amsterdã. E eu fiquei brava. E ela ficou brava, tipo, com razão, assim, tipo, pô, tu foi no vá, mas... Ela não falou assim, nossa, então conclui-se obviamente que tu foi lá e transou. Não, e também é uma coisa você ir num prostíbulo em Amsterdã, é uma coisa histórica. É, tipo... Deleuze frequentava prostíbulos, Barber, Berset, também ia lá. Dostoiévski, que é um prostíbulo. Ó, o que eu aprendi é, o ciúme existe, mas acima de tudo o que existe é a complexidade. Porque juntos nós mostramos pra você que o melhor do amor ainda é a essência da saudade do caminho antes. Obrigado. Pronto, Lucas, muito obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, vai skate, vai skate. Karen, essa segunda pergunta tem tudo a ver com você, cara, é a Jéssica. Rafa, tô afim de um skitista e eu tenho certeza que ele é afim de mim, mas ele não chega junto. Por que será que ele faz isso, hein? Se ele não chega junto, talvez ele não esteja afim dela, o tanto que ela acha. O fato dele ser skitista não tem nada a ver. Ou então ela, meu, toma uma atitude e você chega nele também, pode ser. Ou você vai ficar esperando o mundo acabar, né? Ela falou uma coisa muito importante que é a seguinte, meu, as mulheres têm que se despedir de uma vez desse papel da mulherzinha que espera as coisas acontecerem. Eu tenho muita amiga que fala assim, Ah, eu quero ficar com o cara, mas ele não chega em mim porque o cara não me tomou um beijo, não, porque ele não tomou iniciativa, não. Não, se você tá afim, vai, você também faça isso. Eu quero fazer um teste com você, eu quero usar minha faceta skitista e ver se você aprova os xavecos. Ah, não, agora, nossa, tudo mudou. Nossa, você deve andar muito bem de skate. Coisa bonita, seja malandro. Então a missão é o seguinte, eu vou chegar na Jéssica e Karen, que é skitista, vai dizer se no mundo do skate são xavecos usuais dos skaters. Jéssica, ó, fica a dica, viu, a fila anda, já tem outro de olho, esse daí que você tá investindo, não tá dando resultado. Vamos equilibrar pra dar uma vibe a dois? Acho que não. Não tem isso? Não foi bom. E aí, Sussi, mina, que tal dar um crawl? Dar o quê? Dar um crawl, 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 crawl. Dar um crawl? Dar um crawl é dar uma saídinha com a noz aí. Acho que essa foi boa. Olha, pra terminar esse lab treta de hoje, que eu muito agradeço, Karen Jones. Cumprimentos, skitista, Léo. Ficou o convite aí? Frequentem o Aragem do Unicórnio. Frequentem. Nós vamos pedir, o final desse vídeo vai ser uma canção pra Sky, que tá aqui, muito lindinha, tá ali, e é pra internecer o coração. E ao mesmo tempo, tem um mote de pedir inscritos pro canal, tá bom? Uma benegada mãe de família. E aí E aí Tchau, tchau.